Fala Chico, tudo beleza? Oi Nathan Por aqui tá tudo certo, viu? Graças a Deus Tô indo Ô Chico, eu anunciei minha moto pra venda Aquela que você já sabe qual que é E... Seguinte Eu não tenho experiências Em venda de moto para terceiros, né? Para desconhecidos Eu sempre comprei e vendi moto direto pela concessionária E... Eu sou um totalmente leigo nesse quesito Se possível, Chico Como eu sei que você é uma pessoa que tem bastante experiência Em questão de vendas e compra de moto de terceiros, né? Você conseguiria me dar uma dica do passo a passo? Desde da postagem da moto Até os cuidados que eu preciso seguir Tanto na hora de mostrar a moto pra pessoa Quanto concretizar a venda É uma coisa que eu sou totalmente leigo Eu tenho muita dúvida Porque dizem que agora é eletrônico, né? O APTV Então, você sabe me dizer os passo a passo de procedimento O momento que eu tenho que transferir a moto pra ele O momento que o dinheiro chega na conta É... Uma dúvida bem sincera mesmo De uma pessoa leiga Que nunca passou por esse processo antes Valeu, Chico Bora lá, Natan Eu vou fazer Da forma mais segura possível A indicação Quando você for Essa transferência eletrônica Ela é mais segura Quando você coloca a sua moto pra vender Num garagista Tá? Porque no garagista Ele faz todo o trabalho E você simplesmente Você transfere eletronicamente Você não precisa ter contato com quem vai comprar O garagista resolve tudo Tá? Garagista, pra quem não sabe São essas lojas de revenda Então, nessa situação Quando você vai vender a moto Através de um representante De uma De uma Concessionária Que você deixa a moto em consignação Um garagista Né? Ou uma Uma revenda de motos Beleza Funciona muito bem Você Com o aplicativo Pra quem não sabe Existe o aplicativo Todo mundo que tem veículo Tem que saber, né? Que é a carteira digital de trânsito É Essa carteira digital de trânsito Você tem lá Seu documento Você tem lá Todos os seus veículos Né? E é uma baita De uma ferramenta Pra quem quer Transferir a moto Então, neste caso Você precisa ter A conta gold Ouro Gold não Ouro No gov.br E essa Conta ouro Você tem que ter Declarado o banco Ou seja, o governo Quer saber a sua vida toda E a vantagem que você tem É que várias coisas Você pode assinar digitalmente Através da conta Ouro Do gov.br Eu tenho essa conta Ouro Do gov.br Ou seja Todo tipo de transferência De veículos Eu posso fazer remotamente Direto do meu aplicativo Não preciso ir pra cartório Nada disso Eu faço tudo no meu aplicativo Dou como vendida E tá tudo certo Eu só recomendo Que façam isso Quando vocês Venderem as motos Através de um Garagista Ou Revenda de motos Ou Concessionário Que pegou a moto Consignada Por quê? Porque é mais seguro pra você A concessionária O garagista E a revenda de motos Faz todo o trâmite Vai Vai se responsabilizar Pela Pelo dinheiro Tudo mais É uma empresa E você tem um contrato Assinado De que aquela moto Está sendo vendida Ou seja Existe uma relação De uma relação Contratual E de um negócio Então você está Totalmente coberto Que aquela empresa Está vendendo sua moto E na hora da empresa Te pedir a assinatura digital E lhe passar o nome Do comprador Você sabe que aquela empresa Ela vai lhe dar o dinheiro Porque você tem um documento E caso a empresa não pague Aí você vai procurar isso Nas vias legais Quando você faz uma venda Pessoa física Pessoa física A história muda Completamente Quando você coloca Nessas plataformas De venda Que não são confiáveis Hoje Essas plataformas de venda Elas são perigosíssimas Porque você não sabe Quem está comprando Você não sabe dos riscos Recentemente Teve uma pessoa Que fez a passagem Porque foi vender Um veículo Aqui Através de uma dessas plataformas E ele foi Assaltado E deu problema E ele fez a passagem Exatamente porque Essas plataformas Elas Você não sabe Elas não exigem Nenhum tipo de documento Você não tem garantia nenhuma De que você está seguro Então nesse caso É por sua conta e risco Você que está me assistindo E o Natan É por sua conta e risco Eu hoje Eu não vendo mais moto Dessa forma Eu não vendo moto Por plataforma Então quem achar Alguma moto Achar que é minha Eu não faço isso Hoje eu só vendo Através de empresas Que eu confio E a única hoje Fora Guimarães Motos Que vende motos Usadas É a Hangar 46 Do meu amigo Júnior Então quem olhar A moto Achar que é minha Alguém dizendo Que a moto é minha Nessas plataformas de venda Eu não faço isso Eu não vendo moto Nessas plataformas Alguém pode ter pego Foto De uma moto minha Mas eu hoje Não vendo Porque eu não me sinto seguro Então para quem Vai fazer esse tipo de venda Pessoa física Pessoa física Nessas plataformas Por sua conta e risco Eu recomendo Que você vá Ao aplicativo Baixe o ATPV E preencha Baixa o PDF Imprime Preenche E leve ao cartório Então todo o procedimento Vai voltar a ser analógico Mas só que você vai Preencher o documento Vai Colocar todos os dados Do comprador E no cartório Você vai fazer Todo o trâmite E aí como é que funciona Isso Quando você encontrar A pessoa E tudo der certo Se você não for Não aconteceu alguma coisa Deu tudo certo A pessoa idônea E aí pode ser Que aconteça mesmo Lá no cartório Você vai pedir Para a pessoa Na frente do Da pessoa que vai fazer Toda a transferência De propriedade E Quando você fizer Antes de você fazer A comunicação de venda Você vai pedir Para a pessoa Transferir o PIX Para a sua conta Lá na frente Da pessoa do cartório Com tudo assinado Muito importante Só transfiro No digital Com PIX Na conta Depois que eu aplicar O dinheiro Então você tem que fazer O seguinte Receber o dinheiro Da pessoa Muito importante Obrigado Pimenta Muito importante isso Receber o dinheiro Da pessoa Você na hora Você faz uma aplicação Tio Chico Qual a aplicação Pega uma aplicação Dessas básicas Do seu banco Uma aplicação básica Que você pode retirar Na hora que você quiser Tira o dinheiro Lá da conta normal E bota na aplicação Imediatamente É uma questão de segundos Receber o dinheiro Da pessoa 20, 30, 40, 50 mil Não importa Pega esse dinheiro Aplica Bota na caixinha Esse negócio do Nubank Tira dali Da conta normal Bota na aplicação E aí depois você transfere Tá Faz isso Boa Boa pimenta Boa dica A pessoa transferiu O dinheiro Para a sua conta Você olhou Está tudo certo Você pede Para Para o cartório Fazer a comunicação De venda E Fazer todo O reconhecimento De firma Feito isso Está tudo certo Cada um segue Seu rumo E você tem que Comunicar a venda Comunique a venda Pague a comunicação De venda É muito importante Isso Porque se você Não comunicar a venda No cartório Não tem garantia Nenhuma De que se a pessoa Que pegou sua moto Possa fazer alguma loucura É isso Você responder Porque a partir do momento Que você não comunica a venda Não está Como o nome diz Comunicado a venda De que você não é mais Proprietário ou proprietária Desse veículo E pode ser que Quem comprou Não transfira E aí vai ficar rodando Com essa moto E pode Pode acontecer Alguma situação E você vai responder Por isso Tá É o básico Que eu estou falando aqui É o básico Então para quem vai vender Pessoa física Para pessoa física Façam do processo Analógico Ou seja Imprime Assina tudo no cartório Pede para a pessoa Transferir antes E no cartório Você passa a moto Com comunicação de venda Vai fazer digital E aí Nesse ponto É quando você tem Uma empresa Vendendo sua moto Tá E lhe representando É isso Tá Natan Muito cuidado Muito cuidado Na hora de vender Essa moto Na hora de vender E aí Tchau Se inscreva no canal.